Para falar agora sobre uma outra situação da safra atual do Brasil que começa a preocupar. É a safra de trigo. Se no momento do início das atividades de plantio do cereal, houve problema com o excesso de chuvas na região sul do país, agora é o tempo seco que começa a preocupar. As áreas já plantadas no estado do Rio Grande do Sul apresentam problemas de germinação por conta da baixa umidade do solo. De acordo com a Emater Gaúcha, esta semana foi particularmente seca na maior parte da área produtora e já causa falta de umidade no solo. A gente vai destacar aqui três regiões produtoras do sul do Brasil e para saber como que anda então o desenvolvimento destas plantações. A região de Ijuí é a mais severa delas, tem uma germinação desuniforme. As plantas que foram cultivadas mais cedo apresentam dificuldade de crescimento. Baixo perfilhamento e coloração já amarelada. Na região produtora de Santa Rosa e no entorno, também é difícil a germinação das lavouras de trigo recém plantadas. A situação por lá só fica mais tranquila para as lavouras que foram plantadas anteriormente. Essas que foram recém plantadas têm problema para germinar e baixa população de plantas. As que foram plantadas mais cedo, estas sim apresentam um bom desenvolvimento vegetativo. A gente segue falando sobre as regiões produtoras do sul do Brasil e falando agora sobre a região dos campos de cima da terra. Por lá também houve alguma dificuldade de plantio, mas a janela ideal de semeadura termina um pouco mais tarde. Com isso, os produtores podem seguir com as atividades de semeadura. Na região de campos de cima da serra, segundo a Emater Gaúcha, ela é a que tem tido a situação mais favorável. Isso porque os agricultores esperaram para semear depois do período chuvoso. Isso trouxe um solo com umidade mais adequada e situação mais tranquila, então, para essa nova safra do cereal. Veja que esta região, portanto, apresenta o plantio feito depois do período chuvoso, umidade em nível adequado e também teve boa luminosidade, em especial nessa semana que teve tempo seco. A semeadura por lá continua acontecendo, mas os produtores buscam antecipar quanto antes a conclusão dos trabalhos para que não haja atraso em relação à futura safra de verão do Estado. Por aqui a Agricultura BR fala a respeito dessa previsão do tempo na região sul do país. É o que você acompanha agora com Nadiara Pereira. Durante esses próximos dias, tem previsão de mudança no tempo em partes do sul do Brasil por conta da chegada de uma frente fria. Esse sistema já está se aproximando do Rio Grande do Sul e deve trazer pancadas de chuva, principalmente entre esta sexta-feira e o final de semana. Só que à medida que esse sistema chega ao sul do Brasil, ele perde intensidade. Então, não deve trazer chuvas abrangentes para todas as regiões. O nível de umidade no solo já vem caindo sobre o sul do Brasil por conta da redução das chuvas na segunda quinzena do mês de junho. E agora, para os próximos dias, apesar da chuva retornar para partes do Rio Grande do Sul, será uma chuva de baixo volume acumulado. Ela é o suficiente para manter a umidade no solo. Mas, como não se espalha por toda a região, a umidade no solo deve continuar em declínio, principalmente aqui entre o norte gaúcho e o interior catarinense. Nestas próximas madrugadas, vai continuar fazendo frio, só que não será um frio extremo. Então, não tem risco para ocorrência de geadas em áreas produtoras. No decorrer do segundo período, a chuva vai se espalhar um pouco mais aqui entre o Rio Grande do Sul e o leste paranaense. No sul, gaúcho pode chover mais de 30 milímetros neste período. Agora, no interior do Paraná, o tempo permanece bem mais seco nesses próximos 10 dias. Neste período, teremos um declínio maior da temperatura, principalmente no Rio Grande do Sul. E as cidades que fazem fronteira aqui com o Uruguai podem registrar mínimas abaixo de 7 graus. Só que o frio mais intenso é esperado a partir do dia 16 deste mês. Teremos uma intensa onda de frio avançando no início da segunda quinzena de julho. E aí sim aumenta o risco para ocorrência de geadas em algumas áreas do sul do país.